Pessoal, vamos conhecer esse amplo apartamento. Olha o tamanho dessa sala espetacular. É um apartamento tipo cobertura. Ele fica aqui no recreio. Tem esse varandão belíssimo aqui. Esse espaço maravilhoso nessa sala, aqui no recreio dos Bandeirantes. Olha que espetáculo de sala, tamanho desse apartamento. Impressiona. Bom, ele é um apartamento com três quartos, sendo duas suítes e ele ainda tem dependência de empregada completa. Vamos conhecer então. Aqui, à nossa esquerda, nós temos a cozinha, com os planejados. Os armários. Ali nós temos o espaço da área de serviço, que é uma área de serviço fechada, né? Você pode fechar aqui. E fica bem interessante. Dá uma olhada. Olha isso. Fica bem separadinho, né? Muito legal. Aqui, então, vamos conhecer o espaço da área de serviço. Aqui está. E aqui no canto, nós temos a dependência de empregada. Olha, é um espaço muito bom. Vocês podem ver aqui, ó. É uma dependência de empregada generosa. Você utiliza esse espaço aqui da maneira que você achar mais conveniente para a tia. Então, aqui a gente tem o banheiro, ó. O banheiro da dependência de empregada. Com a área. E aqui a dependência de empregada. Com acesso ali para a área de serviço. Vamos continuar aqui. Vamos conhecer agora os quartos desse apartamento. Mais uma vez aqui a cozinha. Vocês veem os detalhes. Então, vamos lá. Aqui a gente tem esse corredor longo, né? Aqui, logo na entrada à esquerda, a gente tem esse banheiro, que é o banheiro social, né? Que atende aí o apartamento. Vamos aqui em frente conhecer os quartos, né? Então, para você entender um pouco aqui a planta, ó. Aqui à frente a gente tem um quarto. Aqui à esquerda nós temos uma suíte. E aqui à direita nós temos a outra suíte. Então, vamos começar aqui pela suíte da esquerda. É uma suíte maior. Então, aqui a gente já tem o banheiro dessa suíte. Tá? E aqui o interior da suíte. É uma suíte boa. Um espaço bom. Temos aqui o armário. E a vista aqui nessa suíte dos fundos. Uma vista ali para a varanda do próprio apartamento. Vamos conhecer o segundo quarto aqui agora. Não é a suíte. Dizendo o quarto. Vamos conhecê-lo. Aqui. Aqui a gente tem o segundo quarto. Como eu falei no início do vídeo, são três quartos, sendo duas suítes. Então, a gente tem aqui esse segundo quarto. Aqui atrás nós temos uma varanda muito boa. Uma muito boa varanda. Excelente, varandão, porque é dos fundos. Extensão dos quartos, praticamente, né? Então... E ali, ó. É o acesso da outra suíte. Vamos entrar lá pelo outro lado. Para a gente conhecer direitinho como é que fica. O apartamento é muito grande, muito bom. Comporta uma família tranquilamente. Bom, aqui a gente tem esse banheiro, né? Dessa suíte. Aqui está. Aqui está o nosso lugar. Vamos conhecer aqui agora o restante do quarto. Ou melhor, da suíte. Vamos lá? Aqui, ó. Então, aqui a gente tem essa suíte. Como eu falei ali, ó. O acesso para o varandão. Ali atrás. Essa, então, é a segunda suíte do apartamento. E ali a gente tem o armário. Né? E mais uma vez aqui, esse varandão. Tá? Então é isso, pessoal. Apartamento documentado. Se você gostou do apartamento, quer marcar uma visita, é só me chamar aqui no 21. 964-60-9189-Gustavo-Rios. Vamos dar mais uma olhadinha ali na sala, rapidamente. Então tá aí. Esse apartamento. Recreio dos Bandeirantes. Se você gostou do vídeo aí, deixa seu like, compartilha com os amigos. Na descrição do vídeo eu vou deixar o valor do apartamento e os detalhes com a metragem, com o domínio, tudo direitinho. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.